Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim estar aqui para um Vivi Responde, porque eu adoro gravar esse tipo de vídeo e vocês acabam descobrindo um pouquinho mais sobre mim então eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo e seguir em todas as redes sociais que é muito importante então é isso e vem comigo! Vamos começar então Primeira pergunta Vivi, você já passou por alguma situação que te deixou muito nervosa, em pânico ou algo assim? Já gente, eu acho que assim, o ano passado foi em julho, foi uma época não muito legal na minha vida que eu até cheguei a comentar com vocês depois de um tempo e no começo do ano também, que foi bem difícil assim mas que são coisas que eu não gosto de entrar no assunto, que eu não gosto de falar mas sim, e tem um aplicativo que me ajuda muito acho que é uma querida ansiedade, é muito legal para quem, assim, está passando por uma situação que te deixa muito, sabe? você entra lá e tem alguns exercícios para você se acalmar enfim, umas coisas assim, então é muito, muito legal e me ajudou bastante quando eu estava passando por tudo isso Segunda Vivi, a qualidade das suas fotos melhorou muito como você faz para todas as fotos ficarem boas? Bom gente, é assim, nem todas as fotos ficam boas, né? eu acho que dá para perceber, eu não tenho ninguém que tira as fotos para mim então assim, eu tiro foto sozinha, ou minha mãe tira mas a minha mãe não é muito boa tirando então, se a foto ficou meio tremida, não focou em mim, é minha mãe que tirou mas assim, eu acho que a primeira coisa, além das poses, enfim, do look é a iluminação, gente às vezes você nem tem uma câmera tão boa mas você faz um milagre por causa da iluminação e por causa do ângulo então eu acho que, assim, se você pegar minhas fotos lá de 2016 elas não são boas, igual as fotos desse ano mas é tudo uma questão de tempo e você vai aprender e depois as fotos vão ficar maravilhosas também tem que agora eu tiro mais foto com a câmera câmera mesmo do que com a câmera do celular então acaba que a qualidade, né, consequentemente fica maior terceira, Vivi, você fala palavrão quando tá muito revoltada? falo, gente, falo porque assim, eu sou uma pessoa que ultimamente eu tenho me estressado muito fácil então assim, às vezes eu vou ser grossa, vou gritar com você eu vou falar um palavrão sem você ter feito nada então sim, quando eu fico muito revoltada, muito nervosa eu acabo falando palavrão, acabo gritando enfim, é isso aí quarta, se alguma marca te convidasse pra ir numa viagem junto com as outras youtubers, você aceitaria? sim, gente, assim, acho que é meu sonho porque eu ainda acho que isso vai demorar um pouco pra acontecer mas assim, eu aceitaria com certeza claro que se fosse uma marca que tivesse a ver com o que eu falo enfim, que eu conheço e sei que é realmente de qualidade pra me indicar pra outras pessoas também, né mas sim, eu aceitaria porque eu acho que é uma experiência muito legal quinta, quando o boy demora pra responder, significa o quê? que ele não te quer, meu anjo supera, segue o baile porque ele não te quer demorou muito pra eu entender isso mas agora que eu entendi, eu falo isso pra todo mundo o boy demorou pra responder, segue o baile e vai pra outro porque ele não te quer sexta, sua mãe tem vergonha do seu canal? não, gente, minha mãe não tem vergonha do meu canal inclusive, acho que ela meio que se orgulha do meu canal porque é uma coisa que eu me dedico e que eu faço com todo carinho, com todo amor então não, ela não tem vergonha sétima, qual câmera você usa pra gravar atualmente? então, gente, assim, eu usava a Sony DSC-H300 eu ainda continuo com ela mas não gravando sempre, é só quando essa tá sem bateria ou enfim, quando eu tenho muito vídeo pra gravar e aí eu uso as duas mas no momento eu uso a Canon T5i que foi um investimento muito bom que eu fiz esse ano que assim, foi muito por acaso mas enfim, né e porque chega uma hora que a gente precisa melhorar a qualidade então esse ano eu resolvi investir oitava você tem vontade de fazer alguma cirurgia plástica? ah, sim, eu tenho porque eu não gosto do meu nariz então eu com certeza tenho vontade de fazer uma cirurgia no nariz porém, eu sou uma pessoa muito medrosa, né então eu não sei não, talvez não e colocar silicone mas não é uma coisa pra agora, né óbvio, que ainda tem um tempo até, né mas são duas coisas que eu queria muito fazer e eu acho que é só e a última Vivi, quando você fizer dezoitão vai ter festa e o que você tá planejando? então, assim falta um tempo ainda, né pra eu fazer dezoitão mas eu queria muito fazer uma mega festa porque, né Vitória adora festa por mim eu viveria numa festa constante todos os dias eu quero fazer festa mas infelizmente eu não sou rica, né então é isso aí mas assim, eu queria muito, muito fazer festa mas eu não sei não estou planejando nada ainda porque se eu for fazer uma festa mesmo eu vou começar a juntar dinheiro esse ano e aí quando eu estiver organizando eu venho aqui contar pra vocês porque até então eu não pensei em nada tipo, claro que eu pensei nas ideias, né do que eu quero mas não comecei a organizar nada não tenho dinheiro ainda não sei se vai ter ou não vai enfim bom, gente, é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa o like não esquece de se inscrever de seguir em todas as redes sociais que é muito importante de compartilhar esse vídeo, tá bom então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau